Bom, Leiro, agora já estás aí, aqui o Rafael já falou um pouco, fala-nos tu também um pouco, Rui, o que é que te levou a abraçar este projeto, ou fala-te aí um ou dois pontos para que são os mais fortes que te levou a abraçar este projeto. Bom, o que é que eu percebi desta empresa, qual é que foi alguns dos motivos que me fizeram pegar esta empresa com unhas e dentes, como assim se costuma dizer? Bom, primeira coisa, isto não é uma empresa de internet que vá desaparecer num clique, não é, isto é uma empresa que tem funcionários, que tem instalações, que tem máquinas que custam centenas e centenas de milhares de euros, portanto há um movimento, há uma máquina grande a funcionar, isto não é algo que possa desaparecer num clique como desaparecem empresas de internet, e isso foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção. Depois, uma das convergências que eu noto é que há várias coisas a trabalhar em prol do projeto que esta empresa tem. como, por exemplo, as empresas que produzem novo plástico, terem que usar 30% de biodiesel reciclado. Biodiesel reciclado. Não é qualquer um biodiesel. No nosso caso, ele é reciclado. Depois, há aqui uma situação a ter em conta. Esta empresa criou, de facto, um token, como o Avelino falou há pouco. Este token já é interessante, mas nesta altura este token está interessante para a compra. Mas este token vai se tornar muito interessante, porque as empresas que são geradoras de resíduos plásticos, por lei, vão passar a ser obrigadas a comprar tokens para pagar a sua pegada ecológica. E, logicamente, que isto vai se tornar muito mais interessante. Também, com o acordo que a empresa tem, com os acordos que tem feito, nomeadamente, com os dois maiores fabricantes chineses de produção de máquinas de pirólise, o crescimento, ultimamente, nos últimos 3, 4 meses, acelerou e muito. Até aqui foram negociações, foram certificações, foram todo um sem número de coisas que as empresas têm que fazer para atingir este desidrato, este estatuto, para chegar ao ponto que esta está. Agora, neste momento, é máquinas, mais máquinas, produção, mais produção. Portanto, daqui para a frente, a produção vai aumentar massivamente. Nós conseguimos acompanhar máquinas a sair das fábricas, já a seguir para os locais de destino onde vão fazer produção de biodiesel. De tal modo que, vamos fazer este pequeno exercício, se esta empresa, se esta empresa, em 2030, em 3, 4 anos, estivesse a produzir 100 milhões, 100 milhões, eu sei o que é que estou a dizer, 100 milhões de litros de biodiesel por ano e vendesse esse biodiesel a 1 litro, a 1 euro por litro, eram 100 milhões. A empresa compraria, iria gastar 10% a comprar, fazer recompra do seu token para se revalorizar. Isto seria interessante? Ora, 10% de 100 milhões é muito dinheiro. Se esta empresa gastasse, por mês, 1 milhão a comprar tokens, este token iria para valores incríveis. Só que, tem mais um mas. Esta empresa está com a previsão de fazer, não 100 milhões, mas 1 bilhão. Em 2030, 1 bilhão de litros por ano. Isto quer dizer, e tenham muita atenção a isto, 1 bilhão de litros por ano significa 1 bilhão de euros por ano. 10% significa 100 milhões. Ok? 100 milhões é mais de 8 milhões por mês para comprar a CRCR. Porquê que a empresa faz isto? Faz isto para se revalorizar, como fez a Apple, mas 3 ou 4 vezes comprou as suas próprias ações, para que elas se revalorizassem. Primeiro, isto dá uma forte informação para os seus acionistas, que a empresa confia no seu produto, e por sua vez, também compram ações e faz tirar ações do mercado e revaloriza-as. Estão a perceber o potencial disto? São 8 milhões de compra todos os meses a comprar a CRCR. Quer dizer o seguinte, mês após mês, vamos ter sempre menos CRCR no mercado. Sempre menos token no mercado. Sempre menos token no mercado. E vamos ter sempre mais valor para comprar token. Sempre mais valor para comprar token. O token sempre mais caro cada mês. Sempre mais caro cada mês. Isto vai ser uma coisa inversa. Bom, a pergunta que eu faço é esta. Para quanto é que acham que pode ir este token? Para quanto é que acham que valor é que isto pode atingir? 1 euro? 10? 20? 30? 40? 50? Não sei. Eu também não sei. Nem quero mandar números para o ar. Mas que a pergunta fica no ar, fica. E que vai subir muito, vai. Portanto, não vos vou roubar mais tempo. Deixo-vos esta pergunta. Imaginem, façam esses cálculos. Falem com quem conhece de criptomoeda. Imaginem o que é que 8 milhões por mês a comprar tokens e a retirar do mercado. Podes fazer um token. Para que valores é que isto pode esperar? Não vos roubar mais tempo. Eu vou ligar mais tempo.